Panificador é a melhor da região, não tem para ninguém, esse é o Assis aí, Assis da padaria, tamo junto e misturado, show, 100% Quem não conhece, passa a conhecer referência aqui, um amigão, é parceiro do Shake aí na internet, ajuda aí, quem quiser vir para cá, só coisa de qualidade, padaria e panificador é a melhor da região O Shake vem aqui porque aqui troca dólar, aí o Shake quando vem de Dubai, vem para a padaria do Assis, dá o like, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, o William é Shake do Mengão, vamos que vamos, aí ó, tchau, Assis aí, valeu Viu o Shake? Valeu, vamos botar lá no canal lá